... pelos amigos e os parceiros do Ministério Joyce Maier. Depois de 33 anos, estudando seriamente a Palavra de Deus, dando ensinos bíblicos, durante todos esses anos cheguei à seguinte conclusão. Falo honestamente, por favor escutem-me agora. Se você alguma vez acreditou no que eu disse, quero que acredite no que vou dizer agora. O mundo fica muito preocupado com os dons, nós nos preocupamos com os dons, mas Deus está preocupado com os frutos do Espírito. Os dons são dados, eles não exigem muito esforço da nossa parte. O fruto, no entanto, é desenvolvido. Ele vem como uma semente quando recebemos Cristo como Salvador em nosso espírito. Quando você recebe Cristo, recebe o Espírito Santo. Quando recebe o Espírito Santo, você recebe o fruto do Espírito. Gálatas 5 nos ensina que quando o Espírito está em nós, temos o amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, gentileza, domínio próprio. Quantos aqui acreditam que estas coisas estão em você? Assim, não precisamos orar para algo que já temos. O que precisamos fazer é pedir a Deus para ajudar-nos a aprender como usá-los e andar neles. A única coisa que nos faz exercitar o dom do Espírito, ou o fruto do Espírito, é algum tipo de pressão colocada sobre nós. Quantos de vocês sofrem pressão na vida diária, de forma bastante regular? Eu quero lhes falar sobre o amor, porque eu acredito que, e posso provar isso biblicamente, que o amor é a coisa mais importante quando aprendemos como ele funciona. Não é importante que eu seja conhecida como uma grande oradora, ou que você seja conhecido como grande cantor, ou que você seja conhecido como grande homem de negócios no mundo. O importante mesmo é que amemos as pessoas, e que toda vez que estamos à sua volta, elas se sintam como se algo estivesse sendo adicionado à vida delas, porque nós estamos lá. O que é o amor? Nós podemos dar um monte de definições imaginativas para o amor, mas acredito que o amor é visto como nós tratamos as pessoas. Deus é amor, Ele nos trata muito, muito, muito bem. O amor é visto em como tratamos as pessoas, como você trata as pessoas. Como você trata as pessoas, especialmente, quando talvez elas não estejam se comportando exatamente da maneira que você gostaria. como você trata as pessoas que você não está tentando impressionar de alguma forma. Como é que você trata as pessoas que são importantes versus aquelas pessoas que vemos como sem importância. São perguntas que nós temos que fazer a nós mesmos. 1 Coríntios 12, 31, fala sobre, é falado sobre os dons do Espírito, e em 1 Coríntios 12, Paulo estava instruindo a igreja no uso dos dons sobrenaturais do Espírito. Então, ele diz, eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Vejamos Coríntios 12, 31, e vamos para o capítulo 13, a partir daí. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, os dons superiores e as graças escolhidas. Procurai com zelo os melhores dons e as graças escolhidas, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Aquele que é muito melhor e o mais elevado de todos, que é o amor. Então, o amor, aprendendo o que é o amor, aprendendo a caminhar em amor, desenvolvendo esse fruto do Espírito, é a maneira mais excelente que alguém pode escolher para viver. Uma pessoa excelente será uma pessoa muito amorosa. Então, vamos a partir daí. Continuando em 1 Coríntios 13, os oito primeiros versos, e sim, eu vou tirar tempo para lê-los, porque são importantes, na Bíblia ampliada, são longos, mas vamos ler mesmo assim aqui hoje. Ainda que eu falasse as línguas dos homens, e ainda a dos anjos, e não tivesse amor, essa devoção lógica, intencional, espiritual, que é inspirada pelo amor de Deus, para nós e em nós, seria como o metal que soa, e como o sino que retine. E ainda que tivesse o dom da profecia, o dom de interpretar a vontade divina, e a finalidade, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, mas se não tivesse amor, o amor de Deus em mim, tudo seria inútil, eu não seria nada. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna, para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo, para ser queimado, você sabe, podemos fazer boas obras, por razões erradas, e você sabe, Deus não está apenas interessado, no que fazemos, mas porque o fazemos. Se fazemos algo, para chamar a atenção, não teremos recompensa de Deus. Se fizermos algo, para sermos vistos e aplaudidos, não recebemos a recompensa de Deus. Só temos a recompensa de Deus, quando fazemos as coisas com o coração puro, para glorificar a Deus, e para ajudar outras pessoas. Ainda que eu faça muita coisa, para glorificar a Deus, mas se eu não tiver o amor, nada disso, se me aproveitará. Boas obras, por razões erradas, não terão recompensa. O amor é sofrer dor, o amor é paciente, ele é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata as pessoas com leviandade, o amor não se ensoberbece, ele não busca a sua glória, não é arrogante, nem inchado de orgulho, o amor não se porta com imoralidade, o amor não, eu amo este, porque o amor não é rude, não há nada mais desagradável do que um cristão rude. O amor não busca os seus próprios interesses, o amor, o amor de Deus em nós, e na Bíblia amplificada diz o amor de Deus em nós, eu vou explicar isso num minuto, para você entender, porque Deus tem que nos dar o amor primeiro, antes de termos para dar alguém. É isso mesmo, temos que receber o amor de Deus em nós, para depois darmos alguém. Não procura seus interesses, não se ira facilmente, ele não guarda rancor, não leva em conta o mal feito a ele, não presta atenção ao nosso sofrimento, errado. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, o amor tudo suporta. Sim, o amor jamais acaba, o amor está sempre pronto a acreditar no melhor de cada pessoa. Ah, meu Deus, como isso é importante. Aprender a acreditar no melhor de cada pessoa, em qualquer situação que aconteça, ao invés de sempre estar suspeitando, negativo, desconfiado. Se cada casal pegasse primeiro a Coríntios 13 e lesse os oito versos primeiros com a voz alta todas as manhãs, poderíamos eliminar o divórcio. Se cada cristão lesse em voz alta todas as manhãs antes de ir para o trabalho, seria incrível a luz que poderíamos produzir e derramar nesse mundo tão escuro. O amor tudo suporta, está sempre pronto a acreditar no melhor de cada pessoa, as suas esperanças são firmes em todas as circunstâncias. E ele suporta o que vier sem jamais enfraquecer. E a primeira parte do versículo oito, o amor nunca falha. Por favor, louve a Deus. Agora, eu não sei como você gasta o seu tempo. Eu sei que fui cristã por muitos e muitos e muitos anos, antes de realmente passar tempo estudando o amor de Deus. Eu estudei sucesso, estudei prosperidade, estudei fé, estudei poder, estudei os dons do Espírito, estudei a guerra espiritual, estudei todo tipo de coisas. Mas sabe de uma coisa? A minha vida cristã ainda não estava funcionando. Agora, vamos ser honestos. Por quantos anos você tem ido à igreja? E em que tipo de situação a sua vida ainda está? Você tem vitória? Você tem retidão, paz, alegria? Quanto tempo gasta sobre condenação? Você está frutificando? Você está alegre? Você está feliz com a sua vida? Você anda com autoridade sobre Satanás? Ou sente como se algo estivesse errado o tempo todo? E você sente algo faltando? Sente que está lutando o tempo todo contra algo que você não entende? A sua vida não muda, mesmo que você faça tudo o que manda você fazer. E ainda assim, nada funciona. Alguém está compreendendo o que eu estou falando hoje? Bem, o que estava faltando para mim é que eu não sabia nada sobre o amor. E é o que está faltando para muita gente aqui. Quando finalmente cheguei a perguntar a Deus qual era o meu problema em vez de todo mundo que eu conhecia, Ele me disse, você é egoísta? Tenha-se mesmo na sua mente o tempo todo. Bem, eu comecei um intenso estudo do amor porque eu descobri que é mais do que uma palavra que nós falamos na igreja. Nós amamos tudo desde sorvete a cães, mas não sabemos o que isso realmente quer dizer. Por isso, Jesus perguntou a Pedro três vezes, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? E João 21 diz que Pedro ficou triste porque o Senhor lhe perguntou três vezes a mesma coisa. Tu me amas? talvez eu devesse parar e perguntar a você, você ama a Deus? Você ama a Deus? Você realmente ama a Deus? acho que Pedro respondeu a mesma coisa, mas cada vez que Jesus lhe perguntou, tu me amas? E Pedro disse sim, Jesus teve uma instrução para ele, ele disse, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Agora, se eu posso dizer isso no português claro, acho que seria assim, igreja, tu me amas? Sim, Senhor, você sabe que eu te amo. Então, ele responde, ajude alguém. Igreja, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Ajude alguém. Cristão, tu me amas? Sim, Senhor, por que me perguntar a mesma coisa três vezes? Bem, o que você está fazendo para ajudar alguém? Quanto tempo você gasta tentando obter o que você quer comparado ao que passa ajudando alguém a conseguir o que precisa? Ah, eu sei que vai ser dolorido, não é mesmo? Sabe, nós somos tremendamente egoístas, se você não acredita, tudo o que precisa fazer é assistir aos bebês quando eles não recebem sua mamadeira, ou a sua chuta, ou não tem o seu bumbum limpinho quando eles gostariam. Quero dizer que não leva muito tempo e eles agem como se estivessem tendo um ataque. A carne é tremendamente egoísta, mas Deus é bom. Eu sou grata que ele venha e plante a si mesmo no nosso interior quando recebemos como salvador. E aí há esperança para vencermos esse estilo de vida egoísta, autocentrado, miserável, infeliz que nós temos. Jesus disse, se você vai me seguir, tome sua cruz e siga-me, perca-se de vista e esqueça seus interesses próprios. Bem, Joyce, e se eu não cuidar de mim? Oh, como vai ser? Oh, bem, vamos ver. Será que Deus pode? Oh, nunca pensei nisso, Joyce. Oh, meu Deus, é verdade, você sabe, eu acabei de perceber que Deus pode fazer mais por você no segundo do que você jamais poderia fazer por si mesmo em toda a sua vida. Alguém está compreendendo isso? Agora, por outro lado, eu ensino as pessoas a cuidar de si mesmas, eu não estou falando sobre ignorar suas necessidades válidas, senão cuidar de si mesmo e apenas passar uma quantidade de tempo desequilibrada, ajudando outras pessoas, ignorando todas as suas próprias necessidades, não é isso que eu estou falando. Você sabe, se formos metade honestos, nós podemos responder a questão muito rapidamente, eu sou egoísta e autocentrado. Hum, não está sendo divertido, não é, gente? Vamos ver como eu ajo quando não obtenho as coisas do meu jeito. Nós desenvolvemos o que nós focamos. Se você focar em si mesmo, então você vai se desenvolver. Mas se você se focar no amor, vai desenvolver o amor. Você não será uma pessoa amorosa se não estudar o amor? Eu estou lhe perguntando quanto tempo você gastou na sua vida cristã estudando o amor, demonstrando o amor. Agora vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Focar no amor, amar as pessoas de propósito, descobrir sobre elas, estudar todas as facetas do amor, orar para ser uma pessoa que anda em amor. Eu não gastava tempo com isso. E quando Deus estava prestes a me deixar saber qual era o meu problema, que eu era boa para falar sobre isso, mas não para fazê-lo, então eu comecei um intenso estudo com muitos anos de duração. E se você quer saber a verdade, talvez ainda estude mais sobre isso do que qualquer outro tema que eu goste, porque eu acho que isso pode me escapar muito facilmente se eu não mantiver a minha frente na minha vida. Eu não vou viver minha vida sendo uma magristã. Eu não vou viver a minha vida e ser egoísta e autocossentada. Se Deus me ajudar, eu vou aprender a andar em amor sete dias por semana, vinte e quatro horas por dia, andando em amor. E eu vou fazer tudo o que eu puder fazer para tentar ensinar as pessoas. Eu vou insistir nisso, mesmo que não seja algo que as deixe animadas de início, eu vou continuar ensinando, ensinando e ensinando. Então, se você não quer aprender como andar em amor, não deve ficar aqui nesta noite, porque eu vou continuar ensinando. Porque eu estou dizendo a você que sair da sua mente, pedir a Deus e crer que Ele pode te usar para fazer a vida de alguém melhor é a resposta para todos os seus problemas, queridos. é a resposta para todos os seus problemas. O amor atende às necessidades, o amor edifica as pessoas, o amor acredita no melhor, o amor é paciente, o amor é bom, o amor é gentil, o amor é humilde, o amor não é rude, ele não é insensível, o amor perdoa. O que é isso? É Deus. O amor é a maneira como Deus nos trata. e até nós tratarmos as pessoas como Ele nos trata, não saberemos o suficiente sobre o amor. Vou falar isso de novo, enquanto não tratarmos as pessoas como Deus nos trata, será que alguém aqui está prestando atenção no que eu estou dizendo nesta noite? Até nós tratarmos as pessoas como Deus nos trata, é sinal que ainda não crescemos. Quantos aqui precisam crescer nesta área? Quantos acreditam que Deus lhe trouxe para a reunião certa hoje? Lembre-se, você vai desenvolver aquilo em que se focar. Depois de 33 anos estudando seriamente a palavra de Deus dando ensinos bíblicos todos esses anos, eu cheguei à seguinte conclusão, honestamente, por favor, escutem-me. Se alguma vez você acreditou no que eu disse, quero que acredite no que vou dizer agora. Eu cheguei à conclusão de que se eu me focar no amor, tudo na minha vida vai estar resolvido. Obrigado. João 13, 34, 35 Um novo mandamento eu vos dou, disse Jesus. Eles eram dez que tinham se transformado em duas mil regras e regulamentos para que eles seguissem para agradar a Deus sob a antiga aliança. Jesus agora vem com uma nova aliança, uma nova maneira de viver, uma maneira nova, fresca, vibrante, e ele disse um novo mandamento eu vos dou e aqui está ele que vos ameis uns aos outros como eu amei a vós outros. Veja, até eu saber como amar as outras pessoas como Deus me ama eu precisarei crescer. Que também vós vos ameis uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são os meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Se continuarem demonstrando amor entre vocês. agora nós vamos ter um bate-papo sério aqui. Agora por que a igreja não está tendo um efeito maior neste mundo? Porque não estamos fazendo o que está escrito na palavra. Não podemos sequer lidar com nós mesmos. então como vamos sair por esse mundo a fora e dar amor às pessoas que estão precisando de amor se somos amargos com as pessoas? Amém? Ele disse está aqui a resposta ao seu testemunho? Está aqui sua resposta por levar um perdido a uma nova vida com Cristo? Vá para sua sessão no mundo e ame as pessoas. Então apenas vá esqueça de dizer a todos esqueça de pregar para todos sim pregue apenas quando for necessário usar as palavras mas na maior parte do tempo deixe a sua vida ser a pregação vamos lá pregue para todos mas somente quando você tiver que usar palavras no mais desde que a sua vida seja uma pregação seja uma carta viva a todos os homens você pode ir para o seu trabalho e ter o seu adesivo de três peixes em seu carro buzinar se você ama Jesus separar se de toda gente a cada dia sentar no cantinho ouvir o seu gravador e agir como se você fosse o melhor cristão do mundo mas a melhor coisa a fazer é ser um exemplo então que tal ajudar aquela pessoa que tratou você mal ela está com o carro quebrado então você chega e diz para ela eu ficaria feliz em buscá-lo de manhã e levá-lo ao trabalho eu quero lhe dar uma carona bem por que eu deveria fazer isso depois da maneira que ela me tratou bem porque você é um representante de Deus na terra e porque é isso que ele faria porque ele faz o sol brilhar sobre justos e injustos também sim se começarmos a agir assim isso é um pouco duro com os nossos sentimentos nós temos que engolir nosso orgulho nós temos que nos livrar da vingança no minuto que você diz a ela eu ficaria feliz em poder vir buscá-lo olha eles sabem como eles têm tratado a você e agora você está bagunçando o cérebro deles porque eles não entendem nada agora de repente se você tem um adesivo em seu carro pode fazer um pouco de sentido para eles você não acha? caso contrário não faz nenhum sentido mesmo lembro-me de uma vez isso foi há muito tempo eu estava encenando em uma reunião semanal em St. Louis foi muito antes de eu ir para a televisão e começar a viajar como eu faço agora e nós tivemos um casal de cegos que vinham a nossa reunião a cada semana eles usavam o transporte público para chegar e algo aconteceu com o serviço de ônibus na área deles e eles não estavam conseguindo chegar ao estudo semanal da bíblia de ônibus e eles perguntaram se eu poderia encontrar alguém que iria buscá-los e trazê-los e levá-los de volta e você sabe que eles tiveram que parar de vir porque ninguém queria sair do seu caminho agora quão triste isto é obviamente nem todos são assim há um monte de gente maravilhosa que faz coisas para pessoas o tempo inteiro mas não existe um número suficiente e nós precisamos aprender que o amor realmente existe e que é mais do que apenas uma canção que nós cantamos ou algo que nós falamos por aí romano 5 diz o amor de deus é derramado em nossos corações pelo espírito santo então você tem o amor de deus em você está em seu espírito onde todos os outros frutos do espírito estão é disso que você está cheio eu não sei do que você pensa que está cheio mas é disso que você está realmente cheio algumas pessoas não acreditam que você está cheio do amor mas eu estou aqui para te dizer que é disso que você está cheio de amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, macidão e autocontrole nunca diga que você não pode controlar a si mesmo se você não vai se controlar então pelo menos diga a verdade eu não quero controlar a mim mesmo nós preferimos pensar eu não consigo fazer isso não deus nos equipou para a vitória ele nos equipou para sair pelo mundo agora você pode ter o autocontrole fraco porque você não usa mas cada vez que você usar ele fica mais forte você pode ser mais fraco e mostrar amor porque você não concentrou no amor até hoje mas você tem a semente da grandeza no interior de vocês e eu digo a grandeza porque isso é o que faz realmente uma pessoa ser grande não é o que fazemos no mundo por aí mas é como tratamos as pessoas qualos concordam que a maneira como tratamos as pessoas é a coisa mais importante? você tem esse fruto do espírito mas está profundamente em seu espírito e a verdade é que nós temos coisas em nossa alma e às vezes o amor de Deus pode ficar obstruído em nós é por isso que antes de podermos realmente começar a caminhar em amor temos que receber o amor de Deus e deixar esse amor curar as nossas almas eu fui uma jovem menina abusada eu tinha sido maltratada pelos meus pais vítima de abuso sexual por meu pai minha mãe não sabia o que fazer ela simplesmente não fez nada eu casei com o primeiro que apareceu ele saiu contra as mulheres o tempo todo e acabou sendo preso nesse tempo conheci Dave quando eu tinha 23 anos eu não conseguia me lembrar de ter sido feliz em toda a minha vida tudo que eu sempre conheci foi o medo e apenas métodos de sobrevivência bem, eu me casei Dave foi um homem adorável, amoroso mas eu não sabia como amá-lo não que eu não quisesse eu ia à igreja todos os domingos ouvia as mensagens mas eu não sabia como porque tudo estava vindo através da minha alma que estava doente eu tinha uma dureza na minha alma eu tinha uma aspereza eu tinha uma boca que não desistia ficava furiosa quando não conseguia as coisas tudo que eu sabia era controlar as pessoas com o meu temperamento porque isso eu tinha aprendido com meu pai e eu poderia ir e aprender todo tipo de princípio eu poderia aprender 20 maneiras de fazer guerra espiritual e 12 maneiras para a prosperidade 16 maneiras de cura e 18 passos para a vitória mas nada disso ia me fazer qualquer bem até que aprendesse a receber o amor de Deus o amor de Deus é o que cura a nossa alma doente e antes, agora escute-me antes de você realmente amar outras pessoas você tem que deixar o amor de Deus curar a sua alma primeiro agora me ouça você tem que aprender a amar a si mesmo bem, eu acredito que o amor é visto em como tratamos as pessoas se alguém precisa de ajuda, precisamos ajudá-las quando ajudamos outras pessoas isto libera alegria em nossas vidas eu realmente te imploro estude o fruto do espírito amor, alegria, paz, paciência, bondade, gentileza, mansidão cordialidade, humildade, autocontrole todas aquelas coisas maravilhosas que às vezes temos dificuldade em caminhar mas quanto mais estudamos mais seremos capazes de fazê-lo o Espírito Santo quer fluir através de todos nós de uma forma mais poderosa e estudar o fruto do Espírito vai nos ajudar Deus te abençoe e tenha um ótimo dia Tenho certeza que assim como eu você também deseja conhecer a Deus intimamente mas o que devemos fazer para alcançar esse nível de amizade com o Senhor? Através deste livro Conhecendo Deus Intimamente Quero compartilhar o caminho que eu mesma trilhei para encontrar Deus de modo íntimo até ter condições de conhecer a sua vontade e viver segundo seus propósitos para a minha vida Você também vai aprender a deixar o Espírito Santo conduzir completamente a sua vida e te levar a lugares mais elevados experimentando esse relacionamento profundo e íntimo com Ele Leia você também este livro maravilhoso Conhecendo Deus Intimamente Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com Todos passamos por algumas situações desagradáveis na vida Mas é justamente nestas horas que aprendemos o quão preciosa é a paz de Deus para nós Neste livro 21 maneiras de encontrar a paz e a felicidade Você vai aprender como buscá-las, alcançá-las e permanecer nelas Descendo todas as armadilhas do inimigo E estando em condições propícias para ouvir a voz de Deus E desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para a sua vida O livro 21 maneiras de encontrar a paz e a felicidade Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com O precedente foi pago pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer O livro 21 maneiras de encontrar a paz e a felicidade O livro 21 maneiras de encontrar a paz e a felicidade